Bom, eu ia me lembrando aqui daquele livrinho, né, do C.S. Lewis, que é Cartas de um Demônio ao Seu Aprendiz, né, e que às vezes ele, enfim, né, pra quem nunca leu o livro, a gente pode até colocar o link aqui embaixo, mas são cartas de um demônio, é fictício, óbvio, né, mas cartas de, é bom dizer. Não é o que o demônio escreveu, viu? Mas é maravilhoso. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. Exatamente. Mas aí vai dizendo, né, assim, são cartas do tio mais experiente, um demônio mais experiente para seu sobrinho, que está ali no começo da sua vida demonológica. Demoníaca. E aí ele vai dizendo realmente caminhos pra sedução, assim, né, pra nos desviar os olhos. E, às vezes, assim, eu vejo que as modas, elas podem ser, de fato, uma via que Deus dá uma permissão pra aquela pessoa encontrar, assim, chegar até Deus no final, né? Mas isso vai depender um pouco da abertura do coração daquele ser humano. Não vai depender tanto da moda, mas é da abertura do coração do ser humano, né? E aí pode se tornar uma via pra aproximar de Deus ou pode se tornar a via da perdição, né? Concretamente, tem um amigo meu, ai meu Deus, meu fone maravilhoso caindo, tem um amigo, né, a gente, que ele partilha, assim, estava vivendo um momento, assim, de alguns desafios e que ele ia tocando nessa dimensão aí da moda, né? Concretamente, ele começou a fazer uma coisa que ele não fazia antes por causa do grupo, né? Assim, Gota tem o costume de falar, né? O problema, às vezes, não é nem a moda em si, é o fã-clube da moda, né? E aí, ele estava concretamente, assim, se deixando levar por aquela moda. E, porém, entretanto, no meio do contexto daquilo ali que ele estava vivendo, tinha muitas coisas boas. Tinham vícios, mas também tinham virtudes ali. E teve um momento que, em meio a tudo isso, ele encontrou a Deus. E aí ele começou a mudar muito, muito mesmo, assim. E eu vejo que ele deu grandes passos na vida espiritual e que ele largou a parte dos vícios, né? E foi ficando com aquilo que era bom, né? Então, realmente, até esse exemplo do episódio passado, que é essa dimensão de que a resposta no final é sempre a vida de oração. Mas não tem como, porque se a gente não vai abrindo a brecha, se aquilo que move o nosso coração não é autêntico, né? Assim, não é... A gente sempre fala isso, né? Assim, quando vai falar sobre temas meio difíceis, que é importante a gente ver, tá, mas qual é a motivação? Por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso porque as outras pessoas estão fazendo? Ou você realmente entende isso como vontade de Deus, né? Vamos aqui para a raiz desse desejo, né? Vamos ver o que está por detrás disso, né? Exatamente. Vamos ver o que está por detrás. Porque eu vejo que várias coisas, assim, que eu considero, talvez, modas hoje, né? Tem coisas ótimas e coisas ruins. E, às vezes, a ruindade não é nem a essência. Isso. E, às vezes, as realidades ótimas, elas são tratadas de maneira equivocada, que fazem com que as pessoas, né, vendam ela de uma maneira meio deterpada, que a gente já pega até um pouco de ranço delas, né? Exatamente. Exatamente. Uma vez me falaram sobre isso, e desde então eu comecei a cuidar muito, né? Uma pessoa falou... Eu não tenho problema nenhum com o Santo Terezinha. A pessoa falou, né? Eu tenho problema com os devotos do Santo Terezinha. O fã-clube. Meu marido é um sábio, gente. O problema é o fã-clube. Exato. O fã-clube. O clã-clube. O clã-clube. Gente, estou aqui, mais uma vez, pedindo o auxílio de uma fonoaudióloga. Por favor. Eu passo apertos todos os episódios. Ajude. Mas é exatamente isso, Derica. Eu me lembrava também, tem aquela passagem, que se não me engano é de Oseias, que fala que Deus nos atrai com vínculos humanos. E os vínculos humanos são esses vínculos sensíveis, que a gente toca. Porém, eles não são maus. Eles são aquilo que Deus usa como uma isca. Porém, se eu me apego a isso, como se ali estivesse Deus mesmo, aí é a coisa que dá problema. Então, eu preciso entender aquilo como uma isca. É como lá, Pedro, Tiago, João e André, quando são chamados pelo Senhor. Diz que João e Tiago, quando eles foram chamados pelo Senhor, eles deixam o pai e a barca. Ou seja, aquilo que eles deixam, o pai, que é a família, mas deixam inclusive aquilo do qual Jesus se utilizou para chamar eles, que era a barca. Ou seja, a gente precisa deixar inclusive aquilo que, né, é só Deus. É só Deus. Esse dia eu estava indo no São João da Cruz e ele estava dizendo que chega um estágio da nossa vida espiritual que a gente precisa abandonar, inclusive, a voz de Deus. porque a voz de Deus não é Deus. Eu preciso só de Deus, não da voz dele. Isso é bem louco, mas é isso aí. Né?